Amigos do SP Repórter, nós estamos aqui no CSU, num local que nós já mostramos várias vezes pra vocês, leitores do SP Repórter, é a Biquinha d'Água aqui, que é um patrimônio ambiental dessa cidade, a gente já fez inúmeras matérias. E também conversando com o prefeito Aprijo, ele já conhece essa área há muito tempo, a D. Luzia também é vereadora. Eles visitaram aqui hoje, vistoriaram nessa segunda-feira, a Biquinha, que tem alguns moradores solicitando algumas melhorias e o prefeito esteve aqui pra poder verificar e estudar o que pode ser feito. Prefeito, o senhor analisou, conversou com moradores que bebem até água aqui há muitos anos aqui. Quais as medidas, depois dessa vistoria, que o senhor acha que pode ser implementado aqui? O senhor conversou com algumas pessoas aqui do bairro. Olha, aqui o que precisa é a gente fazer uma melhoria, uma preservação dessa nascente, entre tantas que tem em Itabuanda Serra, que estão sendo abandonadas. Nós vamos fazer uma preservação, nós vamos melhorar a visão dessa nascente. Nós já vimos a utilidade que tem para a população da nossa região essa nascente e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos melhorar essa nascente aqui na chamada Biquinha da Avenida Laurita, no CSU. O senhor viu a quantidade de água que isso aqui? É muito grande, né? É uma quantidade muito boa, uma quantidade muito satisfatória, até porque a gente vê a utilidade que também tem essa água aqui. Para muitas pessoas que às vezes cortam a água, para muitas pessoas que é difícil ligar a água, para muitas pessoas que não querem gastar água para lavar carro, para levar, para lavar o quintal. Então, essa preservação, acho que vai ser muito bom para ajudar a nossa população. Essa visita aqui hoje é muito importante, né? O prefeito está vendo aqui e está vendo o quanto é importante essa nascente para a população. Tem um rapaz aqui, que ele frequenta aqui há 30 anos. Então, quer dizer, é uma água sadia, uma água boa. Temos que conservar. Eu tenho um projeto que é o Amigos da Nascente. Então, eu sempre estou visitando as nascentes aqui no Taboão. E tem uma mais bonita do que a outra. Temos que preservar, temos que cuidar. A população tem que ajudar, que nem eles fazem aqui, né? Eles fazem a limpeza, eles não deixam ninguém destruir. E é por aí que a gente começa, né? Então, os leitores do SP Report podem contar com o compromisso do prefeito, também da senhora, primeira-dama, vereadora, que a prefeitura vai estudar melhorias para cá e para outros lugares também, que são ambientalmente importantes, né? Sim, com certeza. Nós vamos chamar o meio ambiente para ajudar a gente, porque eles sabem melhor como é que funciona, né? Então, nós vamos fazer visita, levar o pessoal do meio ambiente para nós estarmos falando o que deve, o que não deve fazer, porque a gente não tem muito conhecimento. Então, vamos melhorar todas as nascentes em Taboão da Ferra. É um prazer muito grande eu estar falando hoje das nascentes que eu tenho um projeto aqui na cidade. A Biquinha virou patrimônio, não só do bairro, né? Da cidade, virou um ponto de referência aqui para a nossa cidade. Além de ser uma água limpa, onde todos aqui do bairro usam essa água aqui, faz parte da história da cidade, né? Quando falta água aqui, muita gente vem aqui nesse local, porque, assim, aqui é uma fonte natural, né? E todos os bairros aqui perto, Marabá, onde quer que seja, as pessoas vêm buscar água aqui. Então, a gente tem visto que a natureza que tem esse lençol d'água aqui tem beneficiado a todos nós, né? E as pessoas necessitam da água, porque sem água ninguém vive, né? Então, a gente tem visto que a natureza que tem aqui, né? E aí